Não tenho entendido como é que é essa dança, como é. Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos... Miro Nilton, Keylor Vlogs e o YouTube para mais informações aqui na descrição. E o vídeo de hoje, família, será um vídeo muito top. E por favor, se inscreva nos canais dos meus amigos. Olha como eles são bonitos, né? Inscreva nos canais dos meus amigos para fortalecer. E assim vamos alcançar a nossa marca desejada. E neste vídeo, será um vídeo muito top. E convidamos você a ficar naquela cadeirinha para acompanhar até o final. Porque o nosso amigo infiltrou-se. Ó, da primeira vez infiltrou-se numa torcida lá no Brasil. E hoje ele disse que foi incorporado numa torcida organizada. Vamos ver como é que isso foi, se é mais de lá. Taca aquele seu like e bora para o vídeo. Que deve ser muito, mas muito interessante. Convidaram para ver o jogo do Bahia e dessa vez me colocaram na torcida organizada. Opa! Isso vai ser insano, hein? Tá pra lá. Tá ouvindo a música? O beat aí, ó. Eita! Perreira! Perreira! Nossa, mano. Vamos ver como é que isso vai ser, hein? Mas antes de começar o jogo, um rolezinho, a moda brasileira com direito a churrasco fora do estádio. Opa! Nossa! 2, 10? É pra cara isso aí, que as pessoas querem, sei lá o que. Querem entender. Como seja, né? Choco! É, o churrasquinho aqui. Oh! É, 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 é o Mickey Mouse, velho. Tá vendo? É o Mickey Mouse. Igual, mano. Aí só chega aí um churrasquinho. Gostei, olha esse fogão do Teres, hein? Na praia, de asquinhos, vai à praia. Um franguinho. Um franguinho. Nossa, olha só. O dia de jogo, como é... Nossa, até mulheres, visto? Até mulheres, não ficam atrás, não. Churrasquinho. Não, imagina o Pereira aqui. Pereira, sabemos que ele é tímido. E Pereira num dia de jogo. Pera, mira, o Pereira manjo, assim, tipo solto, né? É, mais solto. É. Olha, tem camiseta de Bahia, hein? E o autêntico, Guaraná. Aí, impressão minha, o Miro nunca provou Guaraná. Não, ainda. Nossa, mano. Tá perdendo. Não provou. Não provei. Não, vamos comprar pra ele. Esses dias. Guaraná. Vou comprar pra o Miro, Guaraná. Mas se puder, teria que ser dois litros, tá já vendo? Não, pra dar um todo. Enquanto estamos aqui, a Ré, gira-se, Guaraná. Vai ser tonto. Vamos procurar o maior. Ah, atleta. Tudo indica que o Bahia vai dar 2x0. Aham. Você entendeu? Estamos na Arena Futinova aqui. Isso aí. Estou assistindo com o colega aqui. E hoje ele vai trazer a sorte pra gente. Oh! Sorte aí, Pereira. Vamos. Agora sim, é hora do jogo. E o barulho já começa do lado de fora. Isso vai ser muito emocionante. Insano. Arena Futinova. Nossa, 10 de jogo é assim, hein? Tá cheio. Esse clima aqui tem que ser um clima de costume quando vamos pra lá. Ainda bem que a Jogo, ó. Não fica em casa, não. Oh! Uma cervejinha. Até nos 10 de jogo, né, irmão? O Colman e o fogão, né? Chega um móvel. E lá rola um churrasco. Bem interessante. Porque aqui não acontece. Aqui é só um clima de cerveja. Só... É. E talvez chegar lá, encontrar uma barriguinha assim, tenha um churrasco, você comprar. É. Nossa, eu gostaria de se infiltrar na torcida de vários clubes do Brasil. Sem entender qual é que fica mais agitado, assim. Vocês estão em Rio de Janeiro. Clubes de Rio de Janeiro, São Paulo. Clubes de São Paulo, né? Olha, até mulheres estão aí pra torcer. O que é raro acontecer aqui no nosso país. É. Aqui não acontece muito. As mulheres não estão muito... Ligadas, assim, ao futebol. Então... É raro se encontrar. Você encontra aquele aqui, ó. É uma namoradinha do Keylor. Uma namoradinha do Miro. Duvidaram aí? Está lá. É o que mais acontece. Olha essa mão. Até parece carnaval. É, é. Eu já ia falar. Tipo, parece uma festa, assim. Ainda não chegaram no estádio. E é nesse momento que você não pode juntar torcidas. Ou seja, juntar a torcida de Bahia e outra torcida no mesmo lugar, não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Eu acompanhei algumas torcidas. Por exemplo, o final de Brasileira. É o final de quê? É Libertadores? Eu acho que foi. De Fluminense e... Olha aquela outra equipa ali que... Tem argentinos. Não sei lá. O Grêmio? Não, não, não. O Grêmio. Não é o Grêmio. Que foi final lá, o último. Viu que houve problemas. Alguns foram presos. É, deu B.O. Deu B.O. Sabe o que significa B.O.? Boletim de O Coréia. De O Coréia. É isso mesmo. É isso. Olha só, o estádio já está iluminado. Você percebe mesmo que o Brasília é o país também de futebol. Eita. Olha só. Dá uma alma por isso. Dá uma alma. Aqui nós nem acompanhamos bastante os torneios de futebol interno, assim. Moçambola. Chama-se Moçambola. Não tem tanta aderência, assim. Mas eu acho que um dia desse nós temos que assistir o jogo da seleção, não é? É, jogo da seleção, sim. Eu até queria falar que, ultimamente, jogos da seleção tem sido jogos que as pessoas têm aderido mais. Até mulheres hoje em dia já entraram nesse clima, né? É. Porque as redes sociais movimentam bastante aquele clima que toda a gente queria tirar foto e mostrar que estava lá no estádio. Temos que ir assistir o jogo. Temos que sim. Depois de participarmos da capa, acredito que o próximo jogo estará muito cheio. Acredito que estará bem cheio. E vamos aproveitar e mostrar como é que é o nosso maior estádio daqui. Olha lá. E a gente lá. A gente aqui aparece nas câmeras na normalidade. Ficou tímido. Tá escrito o quê? Tá escrito o quê? O que tá escrito aqui? Tá escrito aqui. Tá escrito no mandamento. É isso? Olha só. Nossa. E olha que é um campeonato do Brasil e tá cheio assim. Eu nunca fui ver jogo de noite. Aí, nem eu. Nem eu. De noite, não. De dia, já. E faz tempo também. Tem mal. Faz tempo. Tem mal. Olha o moleque. O moleque nas coisas. Estão a segurar aí. Como não crescer torcedor assim? Tem como. É muita alegria de uma sala aqui. Olha. É. Está aí o Pereira já se libertando. Só faltava ele decorar a canção da torcida. Momentos. Com momentos. Momentos únicos que Pereira viveu no Brasil. Vai ficar na história. Torcida que ganha jogo Ninguém Mas tá meio que junto Ninguém nos vence, é isso? Acho que não parece O homem nos vence Ah É o livro É o livro É o livro Não, acho que não Opa, aquele livro, mano Aquele livro é mini penalti Olha aí onde tá O guardareto tem que estar mais pra este lado Mas você encontra uma opcional É o golo Na verdade, esse tipo de livro Vai já passar barreira, é o golo Vai já passar barreira Mas em direção mesmo, a baliza Este lado cá, à direita, é o golo Porque o guardareto sempre vai ficar O lado onde não tem proteção Não tem o escudo humano Mas aqui ele tem menor visibilidade Tem dois jogadores lá Mas aqueles dois jogadores É pra Pra pausar as bolas que vêm de baixo Então as bolas de baixo serão mais fracas pra ele De cima ele pode chegar até aqui Mas este lado direito É por isso que os profissionais Sempre vão chutar pra este lado Se ele também Acho que vai tentar puxar mais pra este lado Vai já passar barreira mais em direção A baliza, é o golo Já viu? Era pra este lado, ó aqui Porque lá ele tem É, ele é muito profissional Ele conhece as regras Já viram a coisa? Ele acompanhou muito futebol Ela até já sabeu Parece que sabemos jogar Enquanto que, ó Só manjamos um pouco Nem voa ali Ué, tirou a camiseta O negrete ali Não tem a entender como é Como é que é essa dança Como é, hein? Só querem se divertir ali Nossa, como tem como Você sendo um jogador Vendo isso aqui Nossa, mano Você deseja até marcar na hora Peraí, mano O cara Pelo menos entrou numa torcida organizada do Brasil É Muito agitado, mano Muito agitado Olha aí Nossa, mano Meu Deus Eu acho que voltas pra casa bem cansado, meu Isso é bom Até parece uma guerra Nossa, os caras são muito livres Nossa, os caras são muito livres Peraí Você solta aí, cara Olha aí, lá atrás Tão até Lá atrás Tão muito agitados Ó, o cara tá de juju, hein? Ó, tá de Juliette Nossa, mano A vibração dos caras de outro nível É Numa torcida daqui de Moçambique Nunca viu uma coisa assim Não, é É um jeito que eles estão muito assim Agitados, ó E parece que é primeiro tempo Não tá ninguém no campo, viu? Tá vendo? Ó, a bola tá lá Mas cadê o guarda-rede? Acho que tá aqui no meio É o Manoel, não é É o Manoel Vai jogar com os pés Nossa, é insano isso É insano Mas agora percebe Os porquês Existe aquele conflito entre torcedores Por isso que devem separar Se separam sempre Outros do outro lado Outros do outro lado Parece penalidade E aí Pénalte É É É bom, mano Bom Que detalhe não tem como Não Não Mas era difícil Nossa Não tem como Perder com essa torcida Maravilha A torcida faz com que os jogadores Lá dentro do carro vibrem Gostaria de eu entender o que dizem Sério Gente que vibra na música também O que é que é que é que é Esse poderão vermelho Acho uma coisinha assim A energia expositiva Nossa Nossa Olha É organizada mesmo Olha fazem tudo ao mesmo tempo Olha aí Parece tudo ensaiado É uma torcida organizada mesmo Keller lembra daqueles que Quando assistíamos o jogo da Copa do Mundo Lá na casa dos brasileiros Da torcida também organizada O jogo terminou empatado Como o outro jogo lá que a gente assistiu No Corinthians Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações para receber todos os nossos próximos vídeos Valeu Até a próxima Terminou Vídeo top Nosso irmão realizou um sonho Que é estar numa das torcidas E filtrou-se numa das torcidas da outra vez Mas hoje ele estava preparado Com a camiseta do clube E estava ali com a torcida organizada Top demais Incrível de se ver Eu acredito que vários de nós Nós que acompanhamos também o futebol Cá deste lado Eu só não acompanho bastante Assim tipo Estar lá Que nem os brasileiros fazem Porque ó Nenhum jogo eu sei que vocês passam Sem ter assistido Então acredito eu que chegando lá Vamos entrar nesse clima de assistir Brasileirão Libertadores Então Será top demais Será top demais É incrível de ver nosso irmão realizando esses sonhos Vocês tem algo a dizer? É Foi surreal Surreal, né? Só que está lá um dia É, está lá Mas também aquela vibração ali É muito Vou dizer quantas gentes Já perceber Para mim será impossível Não estarmos lá E não nos encaixarmos naquele clima Automaticamente entras no clima É É aquilo que eu estava a falar Estando lá Você acaba entrando Já acompanhando Você entra Em todo Em todo Ya Entra todo si É alma De cabeça e alma Na torcida E acompanhar o futebol em si Mas é isso família Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele goste like E acompanhar mais vídeos aqui no canal Canal do nosso amigo Pereira Aqui na descrição Um beijo E abraço Que Deus abençoe a todos vocês Até o próximo vídeo Fuuuui Fuuuui Fui Fui Obrigado.